Seu carro não é só um carro, é uma conquista. E uma conquista tem que ser valorizada. Por isso vamos receber de volta o seu Fiat Seminovo e ainda dar até 3 mil reais de bônus na compra de um zero quilômetro. Grand Siena 1.4 com 3 mil reais de bônus e entrada mais parcelas de apenas R$ 6,99. Aproveite, é tempo de recompra, é tempo de Fiat. R$ 6,99.